Olá pessoal, bem-vindos a mais um vlog. Hoje temos mais um dia de estreia. Vai ser Baile da Pinha no Freixo. Freixo é uma localidade ali bem perto do Redondo. E então vai ser lá na Casa do Povo. Acho que nunca lá estive, portanto vamos lá ver o que é que nos calha. Vou só buscar então um casal amigo que é a Prazeres e o Custódio. O meu pai hoje não pode ir, então leva este casal amigo. Vocês até já devem ter visto o Custódio aí em outros vlogs. Portanto vou buscá-los e vamos até ao Freixo. Não se esqueçam de partilhar o vídeo, de pôr gosto, se gostarem como é óbvio. Se inscreverem no canal do Youtube que eu fico muito agradecido. Então fiquem aí e vamos até ao Freixo. Sorrimam que estão a ser filmados. Música Música Bom pessoal, como vêem, já está aqui o material todo montado, já fiz som, correu tudo bem, não varia nenhuma, portanto agora vamos então ver do jantar, que hoje não sei o que é, vou agora ver, e vamos já então começar com o baile, bora! Música Bom então, boa noite, sejam bem-vindos ao Baile da Pinha, aqui no Freixo. Então quero agradecer à organização pelo convite, penso que é a primeira vez, portanto espero que gostem, que se divirtam e que dancem muito. Vamos lá! Música 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 E o Rei e a Rainha deste ano vai ser? Música 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 Pai Rainha Do Bairro da Pinha do Freixo 2022 Beijo a todos, obrigado Agora é com o Nuno Florindo Mais uma vez A pita ou com o maio logo de manhã Vá cheio de moças para a covenhã A pita ou com o maio logo de manhã Vá cheio de moças para a covenhã A pita ou com o maio lá vai apitar A pita ou com o maio lá vai ir a do mar A lheira do mar, mesmo a beirinha A pita ou com o maio no centro da linha Só queria rapazes finos Agora estou cansado Meu coração andou à briga Vaz os parto do passado Fez mais olhos que barriga Agora estou cansado Meu coração andou à briga Vaz os parto do passado Fez mais olhos que barriga Vá! Vaz o Google do YouTube Vaz o Google do YouTube Vamos lá E são 4h da manhã, estes são os resistentes, esta veja aqui não, portanto estes são os resistentes, são 4h da manhã e agora vamos arrumar o material logo. Olá pessoal e são 6h da manhã, acabei de chegar então aqui a casa, ainda estou aqui na carrinha mas pronto já cheguei, portanto assim foi o baile da pinha no Freixo, assim foi a estreia, portanto obrigado à organização pelo Covid, gostei muito de estar lá no Freixo, obrigado a vocês por terem assistido o vídeo até aqui, se assistiram o vídeo até aqui escrevam aí em baixo nos comentários VIVO AO FREIXO, para eu saber quem é que viu o vídeo até ao fim. E não percam, um próximo, agora vou dormir porque daqui a pouco vou tocar a dança mania, então vou descansar, beijinhos e abraços, até ao próximo vídeo, tchau!